Lara começa a ter dúvidas sobre quem matou o pai, Flora ou Donatella? Por que você não procura tal Silene? Ela é testemunha do crime, Lara. Hoje, eu quero que você me conte exatamente o que você viu na hora do crime. Vale a pena ver de novo a favorita.